Esse módulo é a solução ideal para quem tem pouco espaço no quarto. É o canto oblíquo do modulado seleto. Ele tem uma porta e é perfeito para montar um quarto mais compacto. Olha só o espaço interno. São várias divisões com cabideiro, calceiro e prateleiras para você organizar tudo o que precisa. Ah, e a porta oferece um ótimo ângulo de abertura, facilitando o acesso ao interior do produto. O canto oblíquo tem pouco mais de 2,40 metros de altura e vai ocupar 81,5 centímetros em cada parede do seu quarto. E aí, o que achou desse módulo? Queremos a sua opinião aqui nos comentários.